Aqui no vídeo de hoje, eu vou explicar detalhadamente quatro coisas sobre cabo HEPR. A primeira, o que é esse tipo de cabo? A segunda, como identificá-lo a olho nu? A terceira, ele conduz mais energia que um cabo comum, André? E a quarta, onde eu devo usar esse tipo de cabo? Os tais cabos HEPR, eu já posso adiantar que a grande diferença deles está no tipo de isolação. Mas vamos voltar um pouquinho no tempo para conseguir entender e explicar melhor isso. Há um tempo atrás, eu fiz um vídeo falando que a maioria dos profissionais não sabem escolher o cabo elétrico direito. Nessa aula, eu falei mais sobre o dimensionamento e também como o tipo de isolação, ele interfere tanto na capacidade de condução de eletricidade, como também na forma de instalação de um condutor. Mas é o seguinte, se a gente for lá na norma NBS 5410, mais precisamente no item 62.3, nós podemos perceber que existem duas denominações para diferenciar os cabos elétricos. A norma usa o termo condutores isolados, quando está referindo aos cabos com cobertura em PVC, e utiliza o termo cabos unipolares e multipolares, quando está se referindo aos cabos com cobertura EPR barra XLP. Nessa denominação, também podemos inserir os cabos com isolação HEPR, já que os cabos com isolação HEPR são uma variação do EPR, sendo ambos compostos termofixos à base de etileno-propileno. A diferença é que a isolação HEPR é de alto grau, as siglas inclusive estão em inglês, então como eu não vou falar em inglês aqui para não passar vergonha, está escrito aqui para você o porquê que é HEPR, tá bom? Ou seja, é uma borracha de etileno-propileno de alta qualidade. Ok André, mas como é que eu consigo saber que um cabo é HEPR e não é um de PVC? Bom, visualmente, a forma mais rápida de identificar qual tipo de instalação tem aquele condutor, é pela ponta dele. Os cabos de PVC 750V, eles possuem apenas uma camada de isolação. Já os cabos de 0,6 barra 1KV HEPR, eles têm uma camada de isolação e uma capa externa que protege a camada de isolação. Fazendo uma analogia aqui, é como se o cabo 0,6 1KV HEPR, ele já tivesse um eletroduto acoplado no próprio cabo em volta dele, por isso o diâmetro externo dele é maior que o cabo de PVC, mesmo ambos possuindo a mesma seção nominal. Agora, uma coisa que na minha opinião torna tudo mais importante, é que além da diferença na isolação, os cabos possuem diferentes valores de condução de corrente, de capacidade, condição e energia. Se a gente pegar para comparar os cabos da mesma seção nominal, mas com isolações diferentes, os que possuem isolação HEPR, eles conduzem 30% a mais do que um cabo com isolação em PVC. Tanto é verdade que se usarmos como exemplo um cabo de 2,5 mm com isolação em PVC, e formos lá na tabela 36 da NBS 5410, ele suporta 24 amperes quando instalado no método de instalação B1 com dois condutores carregados. Agora, se formos na tabela 37, uma tabela após, o mesmo cabo de 2,5 mm com isolação HEPR, ele vai suportar 31 amperes quando instalado nas mesmas condições do anterior. E por que ele suporta essa maior corrente, mesmo tendo a mesma quantidade de cobre, André, internamente? Justamente devido à diferença de isolação. A isolação em PVC, ela suporta uma temperatura máxima em serviço contínuo de 70 graus. Já a isolação em HEPR, ela suporta uma temperatura máxima em serviço contínuo de 90 graus, quase 30% a mais. Mas não confundam o aumento da condução da corrente com o aumento da queda de tensão. A queda de tensão será a mesma tanto no cabo de PVC quanto no cabo em HEPR, tá? Se você não souber calcular a queda de tensão, fica tranquilo também que no final do vídeo, eu deixo mais outra sugestão de vídeo que a gente ensinou a fazer cálculo de queda de tensão. Tá, André, mas por que existem então esses cabos HEPR, né? Onde eu precisarei usar o PVC, onde eu vou precisar usar o HEPR? Bom, pra saber onde utilizar cada tipo de cabo, a gente precisa consultar a tabela 33 da NBR 5410. Nela são apresentados os métodos de instalação e quais cabos podem ser utilizados em cada método. Reparem que nos métodos onde utilizamos os condutores isolados, ou seja, os cabos com proteção de 750 volts ou de PVC, devemos obrigatoriamente instalar esses condutores em condutos fechados, como eletrodutos ou até mesmo eletrocalhas. Já nos métodos onde utilizamos os cabos unipolares ou multipolares, ou seja, os cabos com proteção 0,61KV, reparem que podemos instalar tanto em condutos abertos, como leitos, por exemplo, quando em condutos fechados, que no caso eletroduto, eletrocalha, ou até mesmo instalados diretamente na alvenaria, ou até mesmo se precisam enterrar diretamente no solo, que pode também. Só que existem alguns detalhes que a gente precisa ficar atento, inclusive, spoiler, isso foi novidade pra mim. Conforme o item 6210.2 da NBR 5410, não podemos compartilhar em um mesmo conduto circuitos que estejam usando cabos com isolação em PVC e cabos com isolação HEPR, mesmo se a taxa de ocupação desse conduto estiver sendo atendida. E mesmo que você dimensione a corrente do condutor com isolação em HEPR, como se fosse com isolação em PVC, com baixa corrente. Graças a Deus, até hoje eu não precisei pegar uma situação dessa. Sempre que eu usei HEPR, foi pra alguma alimentação exclusiva e só tinha HEPR, ou pra alguma distribuição que só tinha HEPR, e outras que eu usei PVC, só usei PVC, eu nunca precisei compartilhar. Mas fica essa dica aí pra quem servir. Pra mim, serviu bastante essa pesquisa aqui. E venha fazer parte da nossa turma de eletricistas profissionais aqui da Engerral. Aqui embaixo tem um quadradinho branco. Clique nele e saiba mais sobre o curso, conteúdo programático, modelo de certificado, e o preço que cabe no seu bolso. Um forte abraço a todos aí. Valeu, filé todo!